Eu queria falar hoje uma palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração há alguns meses, um mês atrás mais ou menos. Eu preguei na Aliança Jovem, no culto de jovens essa mensagem. E eu gostaria que você estivesse com o teu coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar, amém? Então nessa tarde, nesse início de noite, eu queria compartilhar quatro princípios para caminharmos nesse tempo. Eu peguei essa mensagem mais ou menos, o modelo da forma do pastor Raimundo Nato, ele gosta de dar os princípios, né? Então, eu queria compartilhar hoje. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar, eu sei, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de crise, nós estamos vivendo num tempo conturbado, nós estamos vivendo em dias de muitas perguntas, né? E talvez poucas respostas. Mas nessa tarde eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo colocou em meu coração e que seja uma direção para você também, como igreja, como cristão. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar hoje, chama-se cuidado com as distrações. Amém? Nós sabemos que estamos sendo bombardeados de todos os lados. A Bíblia diz que nós somos pressionados por todos os lados. A Bíblia diz que nós somos, sabe, algumas vezes ficamos perplexos, abatidos, mas nunca desamparados. Então, nós sabemos que são momentos de crise, sabe? E o inimigo das nossas almas, né? Como diz o pastor Nonato, o sujo, o diabo sujo, é o nome que você usa para ele. Ele tem tentado tirar a nossa atenção daquilo que é importante, daquilo que é primordial. E nessa tarde eu quero compartilhar o primeiro princípio, que é cuidado com as distrações. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 7, versículo 35. E eu gostaria que você abrisse. A versão que eu estou usando é só nesse capítulo, é a NNA. Amém? Eu uso, em todas as outras eu uso a NVI, mas eu gostei mais dessa. Então, eu gostaria que você lesse na sua. Mas diz assim. 1 Coríntios 7, versículo 35. Você que nos acompanhou lá e aí. Deus abençoe você. Digo isto para o próprio bem de vocês. Não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente. E para que vocês possam consagrar ao Senhor. Sem distração alguma. Aí é outra versão, mas ele diz assim. Sem distração alguma. Então, nessa noite, nessa tarde, eu quero falar sobre isso. O primeiro princípio que eu quero caminhar é que nós precisamos estar atentos e vigiar para que eu não caia em nenhuma distração. Eu sei que é um momento de crise, um momento de luta, eu sei que é um momento de angústia, eu sei que para um é sofrimento. Mas sabe de uma coisa? O inimigo das nossas almas, o satanás, satangoso, o nome que você usa. Ele tem tentado roubar os nossos olhos, a nossa visão daquilo que é importante. E sabe quem é a pessoa mais importante da nossa caminhada cristã? Se chama Jesus Cristo. E nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos... A última vez que eu preguei aqui, quando eram quatro cultos, eu falei sobre olhar para Jesus. Olhar para o alvo. Então, na nossa caminhada, nós temos um alvo. E o nosso alvo não é pessoas, o nosso alvo... Nós somos uma igreja que ama Deus e que ama a pessoa. Mas o nosso maior alvo é olhar para Jesus sem nenhuma distração. A palavra distração significa desviar a atenção de um ponto. Eu estou aqui, na frente da câmera, porque a câmera, aqui nesse lugar que eu estou, é o melhor lugar para o pessoal que está online. Mas eu sou uma pessoa muito inquieta no púlpito. Então, eu vou para um lado e para o outro. Mas o que acontece? Essa palavra distração significa desviar o olhar de um ponto fixo. Então, qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? O nosso foco é Jesus Cristo. Então, o inimigo, então, as nossas dores, os sofrimentos, as angústias, tem tentado tirar o nosso foco e o nosso olhar de Jesus. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Que nada, nem angústia, nem peste, nem luta, nada nessa vida pode nos separar do amor de Deus. Mas vai vir muitas coisas para nos tirar a atenção daquilo que é mais importante. A palavra do Senhor diz assim, em Isaías, em João também diz que um povo que vivia em grandes trevas, viu grande luz. Então, nós vivíamos em grandes trevas e os nossos olhos brilhou a luz de Cristo. E sabe de uma coisa? Existem outros brilhos lá fora. Existem outras coisas que querem tirar a nossa atenção de Jesus. Um dia, um homem chamado Davi, ele estava na janela, todo mundo conhece essa história. E por causa de uma distração, ele quase perde o seu governo. Porque ele estava na janela, no lugar de distração. Ele olhou para uma mulher, desejou no coração e programou tudo para que caísse e matasse o esposo. Mas, aquela confusão que todos nós sabemos, por causa de uma distração. Então, sabemos que é dias que todo mundo fica, pastor, e isso, e aquilo, e não, aquele negócio todo. Então, eu quero te fazer e te trazer para o centro novamente. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que rouba a sua atenção. Sabe, muitas vezes a internet, muitas vezes as fake news, muitas vezes homens que se levantam com doutrinas. Como diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias, muitos levantaram líderes para si. Homens que as pessoas vão olhar como um Deus e dizer, uau, esse é um Deus. Não, só existe um Deus verdadeiro. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, toca na pessoa que está do teu lado aí. E diz, cuidado com as distrações. Hebreus 12, versículo 1. Esse é um texto que eu uso muito. E ele diz assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos o que? Tendo os olhos o que? Os olhos fitos. Algumas versões dizem, os olhos fixos. Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foram propostas. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Corramos com perseverança. Nós estamos em uma corrida. E já, várias pessoas já pregou, já falou sobre isso. Nós estamos em uma corrida. Nós estamos em uma maratona. Nossa vida é uma maratona. Sabe? E a Bíblia diz aqui, em Hebreus, o escritor, ele diz. Olha, corramos com perseverança. A corrida que nos foi proposta. É, sabe? Nos livrando de tudo aquilo que nos embaraça. Nos livrando de tudo aquilo que nos impede. Olhando com o olhar fixos. Ou olhar fitos. No autor e consumador da nossa fé. Que é Jesus Cristo. O nosso sumo sacerdote. Aquele que suportou vergonha. Que suportou desprezo. Por causa de mim e você. Então eu quero te despertar hoje. Nova Aliança Ágape. Cuidado com as distrações. Sabe por quê? Porque se a gente não guardar os nossos corações. A gente perde tempo naquilo que não é importante. Brigando por aquilo que não é importante. Gastando as nossas forças naquilo que não é importante. Então eu quero desafiar você hoje. A ter cuidado com todas as distrações. Não desvie o foco. Diga para a pessoa que está do outro lado. Não desvie o foco. Continue olhando para Jesus. Segundo princípio que eu quero compartilhar hoje. É discernir os tempos. Como eu comecei falando. Nem tudo está claro. Um dia. Deus apareceu para um homem. Chamado Salomão. Numa visão. Num sonho. E Deus perguntou para Salomão assim. Salomão. O que você quer? Alguém lembra dessa história? Abra tua Bíblia. Em Segundas Crônicas 1. Versículo 7 a 12. A palavra do Senhor diz assim. Naquela noite. Apareceu a Salomão. E lhe disse. Peça-me o que quiser. E eu darei a você. Salomão respondeu. Tu foste muito bondoso para o meu pai Davi. E me fizeste rei em seu lugar. Agora. Senhor Deus. Senhor Deus. Que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi. Pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento. Algumas versões dizem. Dá sabedoria e discernimento. Para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo. Deus disse a Salomão. Já que. Já que. Já que este é o desejo do seu coração. E você não pediu riquezas. Nem bens. Nem honra. Nem a morte dos seus inimigos. Nem vida longa. Mas sabedoria e conhecimento. Para governar o meu povo. Sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu. Mas também lhe darei riquezas e bens e honra. Como nenhum rei antes. Você teve. E nenhum depois de você. Terá. Então Deus aparece para Salomão no sonho. E pergunta para ele. Salomão. O que você quer de mim rapaz? Ele diz assim. Senhor. Dá-me sabedoria. Dá-me discernimento. Eu quero sabedoria e discernimento. Para governar este povo que o Senhor me deu. E Deus olha para ele e diz assim. Uau. Porque você não pediu ouro. Nem prata. Nem a morte dos teus inimigos. Eu vou te dar. Sabedoria e conhecimento. E vou te dar tudo aquilo que você não me pediu. É pecado pedir riquezas ao Senhor irmão? É? Não. Deus é o dono do ouro e da prata. É pecado pedir um carro para o Senhor? Não é irmão. É pecado pedir uma moto. Uma bicicleta. Não é pecado. Mas sabe de uma coisa? Um homem mais rico de todos os tempos. Ele estava diante do Todo Poderoso. Ele estava diante do Deus no sonho. E Deus pergunta para ele. O que é que você quer? Deus está perguntando para mim e para você hoje. Quem crê que Deus está aqui? E se Deus estivesse perguntando hoje para você. O que você quer? O que é que você queria responder ao Senhor? Um dia eu fiz uma pergunta, Jurandir. Na célula. Eu fiz uma pergunta assim. Se Deus aparecesse hoje aqui nessa célula. E fizesse uma pergunta para vocês. Em cima desse texto. O que vocês querem? Eu tenho um milhão para dar para cada um de vocês. Era a célula de rapazes. O primeiro disse. Eu compraria logo um carro, pastor. Um Corolla. Depois uma casa. Depois eu ia arrumar a namorada. Sei lá. Se eu não tivesse a mulher eu ia casar. É um negócio assim. Aí a gente foi perguntando. Nenhum falou do dízimo primeiro. A primeira coisa que eles estavam errados. Aí eu já tinha lido essa mensagem, né? Eu falei, irmãos. Se Deus chegasse para mim hoje. Com um milhão. Claro. Eu ia dar o dízimo. Depois eu ia sentar. Ia orar. E ia pedir discernimento de Deus. O que eu ia fazer com esse um milhão? Para que talvez eu gerasse uns quatro, cinco milhões em cima desse um milhão. A galera. Hum, pastor. Você é inteligente, né? Sabe por quê? Porque a sabedoria e discernimento vai abrir portas que talvez o dinheiro não vai abrir sobre a sua vida. A sabedoria e o discernimento de Deus. E você precisa orar por isso. Senhor, dá-me sabedoria e discernimento. Sabe por quê? Com sabedoria e discernimento, Deus vai prolongar os seus dias aqui na terra. Com sabedoria e discernimento você vai tomar algumas decisões que a sua carne não vai tomar. Com sabedoria e discernimento, talvez aquele divórcio não vai chegar na sua vida. Por quê? Porque você pediu sabedoria e discernimento de Deus para saber administrar isso. Então, nós precisamos orar pedindo para que Deus nos dê sabedoria e discernimento e conhecimento nesse tempo. Porque sabemos que nem tudo está completo. Mas nós sabemos que o Senhor nos dando sabedoria e discernimento, nós vamos caminhar em obediência naquilo que é a vontade dele. Quantos creem nisso? Abra a tua Bíblia em Daniel. O rei teve um sonho e ninguém soube discernir. E Daniel revela o sonho e depois ele escreve como uma oração. E ele diz isso. Daniel 2, 19 a 23. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo. Ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então, é o Senhor que dá poder e sabedoria. É o Senhor que dá discernimento para discernir. Um dia, irmãos. Eu chego aqui na igreja. Quem não conhece a dinâmica da igreja. Existem os gabinetes aqui atrás. E nós atendemos todos os dias. Temos os plantões, os pastores. Eu estou aqui direto. E um dia eu cheguei aqui à noite para uma reunião. E nós estávamos em uma reunião de um evento. E eu chego aqui na igreja. E tinha uma moça que ela estava manifestando o demônio. E saía e voltava. Saía e voltava. E aí, quando eu entrei, alguém falou. Ah, graças a Deus que chegou um pastor. De misericórdia. Eu falei, amém. O que é que está acontecendo aí? Pastor, faz hora que o demônio manifesta. Volta, vem, volta. Pegamos ela. Levamos aqui. Mas a linda que estava com ela. Levamos ela aqui para dentro da antiga sala de oração. Eu comecei a orar e falei assim para ela. Que ela não ia interrogar o demônio. Porque ele não é nosso papel, né? Aí eu falei assim. Quando eu fui orar por ela, manifestou novamente. Eu falei, misericórdia. Senhor, me dá uma direção. Me dá uma direção. Porque eu preciso. Nós somos ser triunos, amém? Somos corpo, alma e espírito. E o nosso espírito precisa estar conectado com o Espírito de Deus. Para entender. Nem tudo, como eu falei para vocês, vai estar completo. Mas eu chego. E aí eu começo a orar por essa moça. E quando eu começo a orar por ela. Me veio um sangue, um gosto de sangue muito forte. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu olhei, fui ali. Arruma um copo de água para mim. Eu bebi água, mas ainda ficou aquele gosto ruim. E eu falei, misericórdia. Quem já chupou sangue sabe, né? Quando você se machuca, você já chupou ali, você sabe. E eu peguei e disse. Minha filha. Eu comecei a interrogar ela. Ela não estava endemoniada, né? Eu falei, minha filha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a tua vida? Tua vida. E aí ela começou a dizer. Pastor, eu... Está tudo ruim, pastor. Parece que tudo que eu pego vai para trás. Eu recebi meu salário esses dias aqui. Na hora que eu saí do lugar, roubaram meu salário. Semana passada roubaram meu telefone. E aí eu comecei a falar assim. Misericórdia. E ela passou, eu não entendo nada. Aí na hora eu faço... Na hora o Espírito Santo fez uma pergunta para mim assim. Pergunta para ela algo. E eu falei, meu Deus. Eu não vou perguntar isso para ela. Mas aí eu vi que ela estava com a líder. Só estava eu, ela, a líder dela. E outra pessoa que eu não lembro. E aí ela diz assim. Aí eu falei, minha filha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já abortou? Essa moça começou a chorar desesperadamente, irmão. Essa moça começou a chorar, chorar, angústia. Ah, sim, pastor. E ela começou a abrir a vida dela. E ela começou a dizer, pastor. Eu tinha um namorado. E aí eu engravidei. E ele falou que não queria. E ele pagou. E eu fui no lugar, numa mulher. A mulher fez eu tomar uns remédios. Eu abortei. Eu quase morro com a infecção. E sabe? Naquela hora aquela menina começou a chorar. O meu coração se encheu de misericórdia. E eu comecei a orar e profetizar na vida dela. E dizer, minha filha. Pois o escrito de dívida que havia contra você. Foi rasgado. Porque o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus restaura a tua vida. E hoje nós tiramos todo o sangue na mão do diabo. E colocamos na mão de Cristo. Sabe por quê? Porque ele perdoa todos os pecados. Ainda que eu seja preto. Ainda que meus pecados sejam carmesis. O sangue dele me purifica de tudo. Então você está purificada hoje. Aquela menina reconciliou com Jesus. Está casada hoje. Não mora aqui em Paratriz. E é uma boa crente para a glória do Senhor. Mas o que é que eu quero te dizer, irmão? Nem todo dia vai estar nítido. Nem todo dia você vai ficar perguntando. Não é aborto? Não. Você precisa ter discernimento daquilo que é de Deus. Você precisa ter discernimento, sabe? Para ouvir aquilo que Deus está falando. Porque a tua mente, a tua alma vai dizer. Você está ficando louco. Cheguei num dia no culto aqui. Na aliança jovem. E Deus falou assim para mim. Meu irmão, eu me converti. Eu já fiz besteira para Jesus de todo jeito. Eu só faço assim para Jesus. E um dia Jesus disse assim para mim. Irmã Elisão. Tu ainda faz loucura para mim? Aí eu falei. Não, Jesus. Hoje eu sou pai. Aí eu tirei o sapato, né? Pregar sem sapato. Mas todo mundo faz isso. Nós andamos descalços na Imperatriz mais de 40 dias. Nós fizemos jejum sem arroz um ano. Nós raspamos a cabeça. Já andamos de sandália de couro no início da nova aliança. Quem conhece sabe que nós éramos chamados de loucos aqui nessa cidade. Deus falou assim. Tu ainda faz loucura para mim? Eu falei. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Jesus falou assim. Tira a blusa. Eu falei. Está amarrado em nome de Jesus. Se eu tirar a blusa. Eu vou botar na internet. Não vai dar tempo de eu programar. Ei, tira da internet. Todo mundo vai falar que eu sou um herege. E vai me esculhambar na cidade, no Brasil e no mundo. Jesus falou. Tira a blusa. Tu ainda faz loucura para mim. Quando eu subi no púlpito. Aí eu falei. Sim, Senhor. Eu faço. E eu comecei a perguntar isso, irmão. Para aliança jovem. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é que as coisas vão ficando confortáveis dentro da igreja. As coisas vão ficando mais. A gente vai ficando mais arrumadinho. Mais engomadinho. Aí Deus começa a falar assim. Ei, tu ainda tem loucura de correr na igreja. E tu. Senhor. Bota outro. Sim ou não? Lembra quando você foi para o encontro que você ficava assim, ó. Hoje eu vou ser mais contido. Eu estou mais maduro, pastor. Aleluia. Você está rindo porque você sabe. Estou mais maduro na fé. Agora aquele ali era meu primeiro amor. E aí eu tirei a blusa, irmão. Quando eu tirei a blusa. Foi uma bagaceira santa de Jesus aqui nesse lugar. Um chororô. Um negócio. E aí eu fui jogar futebol. Depois de alguns dias mandei tirar da internet. Não tem, graças a Deus. No outro dia o pastor Nonato chegou para mim e disse assim. Oh, meu filho. Fiquei sabendo que você tirou a blusa, né. Eu falei, bicho. Eu falei, mas o senhor já tirou. Já falei para ele logo. O senhor já tirou. Aí ele, meu filho. O pastor Marcos Paulo estava na EFOL essa semana. E Deus mandou ele tirar a blusa lá. Você está conectado com o Espírito de Deus. E ele fez a mesma pergunta para ele. Porque lá tinha um monte de pastor. Aquele negócio todo. Então eu fui jogar futebol um dia. O rapaz encontra um rapaz. Ele chega para mim e diz assim. Pastor. Eu fui convidado para ir para o culto aquele dia. E quando eu vi aquela bagaceira. Eu não entendia nada. Mas sabe de uma coisa? Eu fui levado para casa. Arrastado. Tocado pelo Espírito. Eu tomei uma decisão. Minha vida nunca mais foi a mesma ao lado de Jesus. Já valeu a pena, irmão. Obedecer ao Senhor. Então você precisa estar conectado. Você precisa ter discernimento. A Bíblia diz que Deus criou as épocas e as estações. É Ele que estabelece. É Ele que coloca governos. É Deus que estabelece. Então você precisa ter discernimento. Sabe em qual estação você está vivendo. Tem muita gente que está vivendo em uma estação de calor. E Ele quer colocar roupas de frio. Porque Ele não tem discernimento em qual estação Ele está. Então, qual é o segundo princípio? Discernir. Ter discernimento. O terceiro princípio que eu quero compartilhar hoje é Vigiar e orar. A palavra vigiar significa observar. Prestar atenção. Sabe, na Bíblia existem vários termos para esse nome vigiar. Mas o mais, o mais, o mais, que eu achei o mais lindo é Ficar acordado. Ficar esperto. Ficar atento. Você lembra quando, quando Jesus subiu, que Jesus subiu para orar no monte. Ele chamou os discípulos. O que é que os discípulos fizeram? Caíram no, no sono. Então, Jesus orou lá, aquele negócio todo. E quando Jesus chegou para eles e disse Vocês não puderam vigiar nem o tempo comigo. Vocês não conseguiram ficar alertos nem o segundo comigo. Então, nesse tempo, há um tempo de nós orarmos e vigiarmos. Abra a tua Bíblia. Em primeira pedra. 1 Pedro 5, versículo de 6 ao 11 Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os exalte no tempo certo Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Estejam alertas e vigiem O diabo, o inimigo de vocês Anda ao redor como um leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Resistam-lhe Permanecendo firmes na fé Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos O Deus de toda graça Que os chamou para a sua gloriosa glória eterna em Cristo Jesus Depois de terem sofrido por pouco tempo O restaurará, os confirmará, os fortalecerá E os porar sobre firmes alicerces A Ele seja o poder para todos sempre Amém Então, a palavra que O terceiro princípio que eu quero deixar hoje Para mim e para você É que nós devemos orar e vigiar Orar e vigiar Ficar alerto Ficar atento Ficar acordado com aquilo que o Senhor Está querendo fazer Está querendo realizar nos nossos dias Mateus 26, versículo 41 Vigiem e orem para que não caia em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca Alguém aqui já ouviu essa Alguém já pega só o final do texto Sim ou não? Meu filho, tu caiu novamente Ô pastor, a carne é fraca Alguém já ouviu daí? Ô pastor, a carne é fraca Como diz o pastor Raimundo Donato Mas o pecado não é vitamina não, meu filho Mas o pecado não é vitamina Então a palavra diz assim Vigiem e orem para que não caia em tentação O Espírito está pronto Mas a carne é fraca, irmão Eu sei que a carne é fraca Por isso que a Bíblia diz em Tiago Olha, resista ao diabo E ele fugirá de vocês Se aproxime de Deus E Deus se aproximará de vocês O problema é que muitas vezes Nós não estamos orando E nem vigiando E nós mesmos estamos sendo lançados Para a tentação Sim ou não? Então a gente sabe que o nosso limite O pastor Eli pregou Sobre os limites de Deus Há um tempo, há um mês atrás Mais ou menos 40 dias Ele pregou sobre os limites de Deus Então Deus colocou um dia o limite lá no Éden Dizendo, olha, vocês podem comer tudo Só não podem comer da árvore Você não pode comer dessa árvore Então Deus, Ele coloca limite nos homens Existe uma frase que eu carrego comigo é O muro que me limita É o mesmo muro que me protege O muro que me limita É o mesmo muro que me protege Então, muitas vezes nós estamos aqui Senhor, eu estou aqui, Senhor Ah, Senhor Eu estou sendo tentado Eu estou sendo tentado com aquela mulher Eu estou sendo tentado na internet Mas eu não consigo, Senhor Eu não consigo Aí abre o computador Eu não consigo, Senhor Aí vai no YouTube Eu não consigo, Senhor Resista ao diabo E Ele vai fugir de vocês A Bíblia diz que não existe Nenhuma tentação que não vem sobre nós Que nós não podemos resistir, irmão Então, a Bíblia diz E o Senhor diz que vai nos dar força Para resistir o dia mau Efésios 6 Nós precisamos nos preparar Para resistir o dia mau Então, eu quero te dizer uma coisa hoje Fique atento Ore e vigie Para que vocês não caia em tentação Essa oração não é apenas para pastores Ou para líderes Para todos os filhos de Deus Fiquem atentos Fiquem acordados Porque o diabo O inimigo das vossas almas Vai tentar derrubar vocês Resista a Ele Resista a Ele E Ele vai fugir de vocês E sabe qual é o segundo princípio? Além de resistir É se aproximar de Deus, irmão E como é que nós nos aproximamos de Deus? Orando Vigiando Guardando Se protegendo Se você sabe que você tem uma luta na internet Vigie Você tem uma luta Na rua Vigie Você tem uma luta Vigie Resista Ore ao Senhor Pedindo o Senhor Me dá força Para resistir Para resistir As tentações Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Eu falo isso Tem muita gente se lançando para a tentação E dentro de nós Existe uma raiz Irmão Adâmica Dentro de nós Fomos regenerados por Cristo Fomos lavados Mas dentro de nós existe A raiz da malandragem E nós precisamos E nós precisamos Mortificar ela Todos os dias Então Qual é o terceiro princípio? Orar E vigiar Um dia Foram Eu não sei se essa história é uma verdade Mas um pastor Conta Que foram orar Na casa de um irmão E colocaram Um frango Usando em cima da mesa Bonito Um frango Irmão Piotr E aí Diz que o irmão Todo mundo falou Vamos fechar os olhos E orar Agradecer ao Senhor Por esse alimento E o meninozinho Ficou olhando Para o vô dele E aí Quando Terminou de orar Ele falou assim Vô Por que que o Senhor Orou com o olho aberto E com o outro Fechado Ele diz Meu filho É porque a Bíblia diz Que eu tenho que orar E vigiar Vai que alguém vem E rouba a parte mais especial Do frango Por que que eu estou querendo Dizer isso para vocês? É que nós precisamos Ficar alertos Nós precisamos vigiar Nós precisamos vigiar Porque o inimigo Das nossas almas É milenar E ele sempre procura Uma forma Para trabalhar Para nos desanimar Para nos entristecer Para gerar Sabe Moleza Para dizer Não Eu não sei Se vai Irmãos Ore E vigie Para que vocês Não caiam em tentação Se você sabe Que você tem dificuldade Com álcool Fuja do álcool Se você sabe Que tem dificuldade Com fumo Fuja Não Eu vou colocar Um maço de cigarro Bem aqui E vou ficar orando Senhor Me dá força Aleluia Não Você não vai vencer Irmão Vejo alguns programas De TV Cura do Do vício Nós temos Senha de recuperação E bota o cara Para cheirar A cocaína Como é que Para dizer que o cara Estou curado Não está Irmão É mentira Resista Ao diabo E ele vai fugir De vocês Se aproxime de Deus E Deus E Deus Vai se aproximar De você E o quarto Princípio O que eu quero Encerrar É Ouvir A voz de Deus Tem muitas pessoas Eu sei que Deus Você conhece Do lado Como ele escutava A voz de Deus A forma simples Sem malandragem Sem aquele negócio todo E eu vejo a pastora Fátima Aqui na quarta-feira Ou quando eu tenho Um encontro com ela Sabe A forma como Deus fala Como Deus usa Mas sabe Tem muitos irmãos Que eles vivem Atrás disso Só Tem irmãos Que não lê a Bíblia Tem irmãos Que não ora Tem irmãos Que não sobe Para o monte Tem irmão Que não vai Ele quer terceirizar A vida espiritual Dele Para o profeta Sabe E aí profeta O que é que Deus tem E ele usa o profeta Como uma bola de cristal A voz de Deus É para todos Irmão A voz de Deus É para todos Deus Ele deixou Jesus Cristo Ele Jesus Cristo Veio Morreu numa cruz Subiu aos céus Deixou o Espírito Santo E ele disse Que iria nos ajudar O conselheiro Então eu quero te despertar Comece A buscar Ouvir a voz de Deus E ter experiência Com o Espírito Santo Comece a buscar isso Não terceirize Não coloque na mão de ninguém Sabe O que é que eu mais vejo hoje São pessoas frustradas Porque diz Fulano liberou uma palavra Para mim Não se cumpriu Fulano é homem Ele pode errar Ele vai errar Mas sabe de uma coisa A voz de Deus É poderosa E eu creio Que Deus vai usar Através de um sonho Através de uma revelação Deus vai falar assim Meu filho Alguém que você nem conhece Conhece no meio de uma fila No meio de um negócio Vai dizer Olha eu estava orando E vi algo para ti Então você precisa Ouvir a voz de Deus João 10, versículo 27 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Se você é uma ovelha de Cristo Se você tem buscado Se relacionar com Ele Com certeza Você vai escutar A voz dEle Esses dias eu ouvi uma frase Tipo alguém dizendo assim Senhor Fala comigo Ah o Senhor não fala mais comigo Tem anos que o Senhor Não fala comigo Eu não escuto mais Aí alguém está com a Bíbliazinha fechada Assim Aí tem um moreninho dizendo Tá aí ela fechada Tem um ano Billy Graham Existe Saiu um filme dele agora Chamado Uma Jornada Extraordinária Na Amazon Billy Graham Billy Graham Ele tem uma frase assim A Bíblia Ela é mais atual Ela é mais atual Do que o jornal Do que o jornal Que vai sair amanhã Pela manhã A Bíblia Essa Bíblia Que eu e você temos E temos todos os modelos Hoje Ela é mais atual Do que a notícia Que vai sair no jornal Amanhã de manhã Então nós precisamos entender Que toda a nossa vida Está aqui dentro Todo o segredo Todo o manual Todo o manual Da vida cristã Está aqui Na palavra do Senhor E nós precisamos Tivemos agora Desafio de leitura da Bíblia 120 dias Outros em 90 dias Irmãos Não é fácil Principalmente quando chega Em Levíticos Ali né Fulano Jerobeltano Que gerou isso Você fala Jesus Não tem como pular daqui não Senhor não Mas sabe de uma coisa As minhas ovelhas Conhecem a minha voz E eu as conheço Isaías 30 Versículo 21 Quer você se volte Para a direita Quer para a esquerda Uma voz Nas suas costas Dirá a você Este É o caminho Este É o caminho Quem está sendo Direcionado por Deus Vai ouvir a voz de Deus Direcionando ele O caminho que ele deve andar Quem escuta A voz de Deus Provavelmente Vai ter uma direção Daquilo que Deus Está fazendo Talvez Esteja tudo Conturbado Mas ele vai estar Apontando a direção João 8 47 Aquele que pertence a Deus Ouve o que Deus diz Vocês não ouvem Porque não pertencem a Deus Eu acho este texto forte Eu até respeito você Dizendo que não Não creio que Deus Fala Eu creio que Deus Fala com sua voz Audível Eu creio que Deus Fala no Espírito Eu creio que Deus Ele fala Por sonhos E Deus fala Quantos aqui já ouviu A voz de Deus Costumo dizer Que a voz de Deus É mais ou menos Parecido com a da mãe Só que a voz de Deus É perfeita Não é igual a da nossa mãe Que a da nossa mãe Vem com malandragem De vez em quando Lembra quando você era Menino que você dizia Eu quero ir para o passeio Os jovens vão saber O que eu vou falar Aí a mãe acordava De noite e dizia Meu filho Eu tive um sonho Alguém Alguma mãe Já teve esse sonho Você está rindo Porque você sabe Que é a verdade Mãe Eu tive um sonho Meu filho Eu tive um sonho Qual o sonho Para você não ir Para esse passeio As coisas Estão tudo preparadas Irmão Aí você frustra O menino Algumas vezes Eu sei que era Malandragem da mãe Ela não queria Que eu fosse Mas Entre seu Não seu Era melhor Obedecer Do que sacrificar Não é verdade Então o que Que acontece A voz de Deus É muito mais poderosa Porque a voz de Deus Ela não tem Interferência Emocional Ela não tem A interferência Do homem A voz de Deus É poderosa E sabe Existe um salmo Salmo 29 Que é um dos salmos Que eu mais amo Que ele fala Sobre a voz de Deus Que ele diz Que a voz de Deus É poderosa Que a voz de Deus Ressoa sobre as muitas águas Que a voz de Deus Até o cedro do Líbano É rachado Com a voz de Deus Ela é poderosa Ela é cheia de majestade A voz de Deus Sabe Até a coça da cria Quando ele fala Então nós precisamos Buscar ouvir a voz de Deus Nós precisamos Ser íntimos Da voz de Deus Nós sabemos Que nem todos os dias Vai estar claro Nem todos os dias Você vai falar Uau Deus falou comigo Mas sabe de uma coisa Você precisa Ser direcionado E você precisa Conhecer a voz de Deus Em todos os momentos Tem muitas coisas Que nós estamos Quebrando a cara Porque não ouvimos A voz de Deus Ah, eu fui pela amizade Não, eu fui pela liderança Não, eu escutei A voz de Deus E Deus falou comigo Então, vamos continuar Talvez a voz de Deus É o seu líder A primeira hoje Se você não consegue ouvir É o seu pastor Então, escute a voz de Deus João 1, 14 Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como do Nigento Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade 2 Timóteos 3, 16 e 17 Toda a escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução E para a instrução Na justiça Para que o homem De Deus Seja apto E plenamente Preparado Para toda Boa obra Então, o que mais Vimos hoje São homens Que querem dobrar A Bíblia Eu vi um vídeo Esses dias Saiu um vídeo De um grande pastor Referência na nação E ele começou Falar sobre a Bíblia Sabe E eu tenho uma frase Que eu carrego comigo De um homem Ele diz assim Eu lendo a Bíblia Eu encontrei vários erros Todos em mim Nenhum nela A Bíblia É a voz de Deus É a palavra de Deus E ela é Ela é Completa Ela não tem erros Ela não tem falhas As falhas Todas estão em mim E eu preciso melhorar Então, nessa noite Eu quero compartilhar Para você Toda a escritura Toda a palavra Tudo isso aqui É inspirada por Deus Ela é útil para o ensino Para a repreensão Toda Então, se você quer ouvir Deus Se você não crer Que Deus fala Pela voz audível Se você não crer Que Ele fala Pela intuição Se você não crer Que Ele fala Por sonho E por revelação Leia pelo menos a Bíblia Que eu tenho convicção Que tu vai ouvir A voz de Deus Através da Bíblia Sim ou não? Então, nessa noite Eu quero compartilhar isso Para você Fica em pé Eu tenho convicção Não é porque Essa mensagem É liberada por mim Mas se nós Caminharmos nesse tempo Em cima desses princípios De ter cuidado Com as distrações De pedir discernimento De Deus Em tudo aquilo Que nós vamos fazer Orar E vigiar E ouvir A voz de Deus Eu tenho convicção Que nós vamos Nos livrar De muita coisa ruim No nosso caminho Então, nessa noite Eu quero Orar Por você Que veio aqui A esse lugar Talvez você Decidiu Seguir um caminho Longe de Deus Sozinho Sem discernimento Sem Orar Sem vigiar E se embananou Todinho Nessa noite Jesus quer Tocar o seu coração Para que você Volte para ele Se você Veio a esse lugar E eu quero A primeira oração Que eu quero Fazer é essa Se você Veio aqui E fala Sabe Pastor Eu estou longe De discernir as coisas Eu estou Distraído No meio do caminho Jesus quer Tocar a sua vida Hoje Jesus quer Tocar o seu coração Você veio ao lugar certo Nessa noite Fecha os teus olhos